O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, promove de 28 de maio a 4 de junho a Semana de Oração pela Unidade Cristã. O principal objetivo da Semana de Oração pela Unidade Cristã é a gente oferecer um testemunho público de que é possível igrejas de diferentes confissões e tradições unirem-se e orarem juntas. Esse é um testemunho público e que atende aquele mandato de Jesus que está lá no Evangelho de João que diz para que todos sejam um. Neste ano a Semana de Oração lembra os 500 anos da Reforma Protestante e a exortação apostólica do Papa Francisco, Amores Letícia. Quando a Comissão Ecumênica da Alemanha organizou o material, eles se inspiraram obviamente na história da Reforma e a carta do Papa Francisco, Amores Letícia, onde ele fala desse, de que é o amor de Deus que nos move para a paz, para a reconciliação e para a compaixão. A Semana de Oração pela Unidade Cristã é promovida há mais de 100 anos e sempre aborda temas atuais. Em 2017, a reflexão é sobre a reconciliação. Em um ano em que a gente vive uma situação tão difícil no nosso país, em que as pessoas não conseguem mais conversar, a gente tem famílias separadas, brigadas, porque muitas vezes um pensa diferente do outro. E a gente poder orar pela reconciliação e experimentar a reconciliação, que é o que a gente faz, uma celebração da Semana de Oração, é uma forma também da gente refletir que a gente não precisa viver nesse clima de ódio acirrado. A Semana de Oração, que nos convida a pensar na reconciliação, é o momento também da gente pedir perdão pelas nossas próprias intolerâncias e pedir que o Espírito nos encoraje para nos reconciliarmos. Todo o material sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã está disponível no site www.conic.org.br. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.